Oi minha gente, sejam muito bem-vindos ao 17º episódio dessa temporada dita todo dia e já comente aqui me falando qual episódio você já assistiu que eu vou amar saber. E no episódio de hoje eu vim mostrar para vocês uma ideia de leite de coco caseiro. Fazer o leite de coco em casa torna ele muito mais saboroso, mais rico nutricionalmente, econômico. O melhor, você ainda consegue aproveitar o leite de coco para fazer outras receitas, como por exemplo, dá para aproveitar o bagaço, dá para aproveitar ainda do leite de coco, retirar ali o excesso de gordura e fazer um óleo de coco, que é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E você, em consequência, vai ter um leite de coco com menor teor de gordura, mais equilibrado para sua semana inteira. Para mim, o leite de coco é a bebida vegetal mais saborosa que tem. Já me conte aqui se você acha isso também. Gente, o coco não tem erro, dá para você aproveitar ele de diversas formas. Então, se você quer aprender a fazer essa delícia, venha comigo, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Agora sim, bora para refeito. Para fazer o nosso leite de coco e o nosso óleo de coco, eu vou utilizar três cocos grandes. Eu pesei para poder passar para vocês uma quantidade exata que tem 730 gramas de coco já cortadinho, retirei a parte escura do coco. Não tirei tão bem, mas você pode tirar tudo direitinho se isso te incomoda ou não. Bater com essa parte escura e tudo. Só que você vai ter um leite um pouco mais escuro do que retirando essa parte pretinha. E uma dica aqui para vocês quebrar o coco. Existem várias formas de você quebrar o coco com mais facilidade. Você pode levar ao forno e deixar por uns 20 minutinhos, a 30, até ele ficar mais molinho, que vai soltar a polpa da casca. Depois é só quebrar com o martelo ou você já pode quebrar diretamente com o martelo. Uma dica que eu vi em um comentário de uma moça falando que ela quebra o coco colocando em uma sacola e eu testei e é muito bom, muito mais prático. Você não precisa gastar nem gás, energia e nem aquele tempo de espera do forno, né? Coloca em uma sacola mais resistente, tá? Aí você fecha e bate no chão devagarinho. Era para eu ter mostrado para vocês, mas acabei não tendo o tempo de mostrar para vocês, tá? Mas é simples. Bota na sacola reforçada, bate no chão devagarinho, vai batendo, vai batendo de um lado, de um outro, de um lado, de outro. Ele vai quebrar e vai soltar, vai chegar até soltar a casca da polpa, mas a parte que não soltar na hora que você estiver batendo, você consegue tirar com a ponta da faca com facilidade, tá bom? Então, dando continuidade, vou pegar aqui o liquidificador e eu vou colocar esse coco aos poucos, tá bom? Para essa quantidade de coco, eu vou utilizar um litro de água quente, tá bom? A gente vai fazer isso para fazer um leite de coco mais concentrado, para a gente poder conseguir tirar bastante gordura para fazer o óleo de coco, mas depois a gente vai colocar um pouquinho mais de água no leite. Então, vou adicionar aos poucos também a água quente. A água quente aqui é excelente para tirar mais gordura do coco, mas você pode usar água natural, só que a água quente aqui ela vai ser mais eficaz nesse processo. E aí, eu vou adicionando aos poucos e vou bater bem. Terminando, você vai precisar pegar um refratário de vidro grande. Por que um refratário de vidro, gente? Não pode ser vasilha de plástico. Que é para você conseguir ver a... Na hora que separar o leite da gordura, você vai conseguir ver a camada. Então, vai facilitar ali na hora da gente tirar a gordura para fazer o óleo de coco, tá bom? Então, pega um refratário de vidro que é melhor, que é o indicado, na verdade. Então, como a água está quente, eu vou precisar coar aqui de início em uma peneira, mas depois eu vou reforçar com o paninho de prato, tá bom? Porque a peneira, ela não é eficiente para coar, né? Ainda vai ficar resíduo de coco no leite. Aí, com a ajuda de um pano de prato bem limpinho, eu vou coar o líquido, coar mais uma vez. Tá vendo? A peneira, ela não consegue ser tão precisa na hora de coar o líquido. Então, é importante coar novamente no pano. Ou você pode coar diretamente no pano, né? Porque estava muito quente, aí eu não queria queimar minhas mãozinhas, né? E nem digo para vocês fazerem isso. Aí, agora eu venho com o resíduo para eu tirar o excesso de líquido que ainda tem aqui. Só que agora no pano de prato, para apertar bem e não deixar nada. Olha o tanto de líquido que ainda sai do resíduo. Mesmo peneirado na peneira. Aí acrescento aqui o outro líquido que a gente já coou pela segunda vez no pano de prato. Ai, que coisa linda, gente. Cheiroso. Maravilha. Então, aqui agora a gente vai deixar esse leite descansando por alguns minutos até a gente perceber que ele formou uma divisória. Essa divisória vai ser uma camada de gordura aqui em cima, né? Um leite mais espesso, mais gordo. E uma camada de leite, só que mais fino, mais ralo, com menos porcentagem de gordura embaixo. Eu vou mostrar para vocês quando estiver pronto. Eu vou reservar aqui do lado. Tá aqui, gente. Separei todo o resíduo do coco. Olha o tanto que rendeu. Rendeu bastante. E aqui você pode aproveitar para você fazer outras receitas. Aqui no canal tem vídeo. Tem vídeos, na verdade. Tem uns dois ou três. Onde eu ensino a aproveitar o resíduo de coco de forma simples. Tem vídeo de bolinho, tem vídeo de biscoito. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você tiver sem tempo para aproveitar ele agora, você pode congelar. Aí, quando você for descongelar para aproveitar em alguma receita, eu indico que você retire o excesso de água num paninho de prato, tá? Para deixar ele bem sequinho. Mas você também pode fazer farinha de coco a partir desse resíduo aqui. É só levar ao forno em temperatura baixa e ficar mexendo de 5 em 5 minutos até você perceber que o seu resíduo esteja bem sequinho. Não tem tempo determinado. É só você ficar de olho. Vai ser na hora que você pegar, você vai ver que está bem sequinho. Então é porque a sua farinha está pronta. E você pode usar como farinha. Você pode usar como coco desidratado. Para você fazer outras receitas. Pronto, gente. Já deixei aqui descansando. Como vocês podem ver, separou aqui. Essa é a parte do leite de coco com baixo teor de gordura. E essa parte aqui de cima é onde está concentrada a maior parte da gordura do leite de coco. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui, com a ajuda de uma concha, a gente vai tirar bem de leve essa parte aqui, mais concentrada da gordura. Aí aqui, com a mão bem leve e uma concha assim, mais fundinha. Vamos passar aqui em cima. Tirei praticamente toda a gordura. E deixei aqui uma camada bem fininha no leite. Para a gente ter um leite de coco mais saboroso, mais docinho. Mas se você quiser, você pode retirar toda a gordura, se assim preferir. E olha aqui o tanto que rendeu. Coloquei na panela para fazer o nosso óleo de coco. Vamos lá. Depois de tirar aqui o excesso de gordura, eu vou adicionar mais 200 ml de água natural. E vou misturar bem. E vou passar o leite de coco agora para uma vasilha, para eu poder armazenar na geladeira. Se você quiser, você pode ferver o leite de coco por alguns minutos, aproximadamente 3 minutos. Eu não acho necessário. Então, já passo aqui direto para essa jarra, que vai caber tudo. Ó, minha gente, coloquei aqui o leite de coco nos seus devidos lugares para poder armazenar na geladeira, né? E ó, para conservar, você pode deixar na geladeira por até 6 dias. Então, aqui você tem leite de coco para uma semana. Com 750 gramas de coco, você faz aí aproximadamente 1 litro e 400 de leite de coco caseiro. Delicioso para você usar aí durante a sua semana. Você pode usar para fazer preparações de vitaminas, panquecas. Dá para você também tomar puro com um cafezinho. Então, se você não pode consumir o leite de vaca devido a alguma intolerância ou alergia, o leite de coco pode ser uma excelente alternativa para você. Pronto, já trouxe aqui a gordura do coco para o fogo. E aqui a gente vai ficar mexendo até começar a meio que talhar. Ficar de olho para não queimar o óleo de coco. A gente vai deixar por uns 5 minutinhos assim. E depois a gente vai baixar mais ainda esse fogo, tá? Vou mostrar para vocês a hora que precisar baixar mais. Ó, gente, aqui já começou a ferver. Está começando a evaporar a água. Então, a gente fica mexendo. Não é difícil fazer o óleo de coco em casa e com certeza sai muito mais barato. É um pouco mais trabalhoso ali naquela parte de ter que quebrar o coco, tirar a parte preta do coco. Isso a gente não pode negar, né? Mas, de resto, não é difícil. Você compra uns 3 cocos aí e vai te render praticamente 2 litros de leite de coco e ainda vai te render aí uns 100 ml de óleo de coco. Ó, gente, chegou num ponto que eu já preciso abaixar o fogo para não correr o risco de queimar o nosso óleo. E aí, o que a gente faz? A gente abaixa o fogo. Mostra aqui. Como se a gente fosse desligar, tá? Vou afastar aqui, ó. Como se a gente fosse desligar o fogo. Porque o baixo do fogo mesmo, normal, ele não é tão baixo assim, né? Então, para não correr o risco, a gente gira o botão como se fosse desligar com a mão bem suave. Agora é só esperar apurar. Não precisa ficar mexendo toda hora. Aqui, gente, já está no ponto de desligar o fogo e chega a esse ponto, ó. De ficar assim, ó, talhado. Aqui a gordura e a massinha fica assim, ó, talhada. E agora aqui é só a gente escorrer em uma peneira. Coloquei aqui em uma vasilha medidora para mostrar para vocês o quanto me rendeu de óleo de coco. Com apenas três cocos médios, me rendeu aproximadamente 100 ml. E olha aqui, ó, que maravilha. Óleo de coco caseiro para o seu dia a dia. Muito mais barato e econômico. Além de ser fácil de fazer, né, gente? E aí, me diz se você gostou dessa ideia de leite de coco para a sua semana. E se você gostou também da ideia de aproveitarmos o mesmo leite de coco para fazer um óleo de coco maravilhoso para você usar aí no seu dia a dia. Quando você fizer, não se esqueça de voltar aqui, ó, me falar o que você achou. De falar também se deu certo, se não deu certo. Do que você achou da receita. E também, se você tiver alguma dificuldade, comente aí no vídeo. E se eu puder, eu vou estar te ajudando. Esse leite de coco que a gente fez é perfeito para você tomar ele puro ou com cafezinho porque a gente tirou ali, ó, boa parte da gordura. Então, tá um leite bem equilibrado e mais suave. Não se esqueça de compartilhar essa receita com um amigo. Principalmente com aquele seu amigo que tem alergia ao leite ou que é intolerante ao leite. Que eu tenho certeza que ele vai amar essa receita. Com aquele seu amigo também que gosta da alimentação 100% vegetal, né? Que é vegano. Eu tenho certeza que ele vai amar. E não se esqueça, ó, de se inscrever aqui e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. E eu te espero no próximo episódio. Um beijo e até lá!